Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, está oferecendo 392 vagas no edital de mobilidade acadêmica externa, que permite ingresso de diplomados, transferência de outras instituições de ensino superior e reingresso de ex-alunos. As inscrições começaram a ser realizadas nesta segunda-feira, 22 de maio, e irão até o dia 9 de junho. Os candidatos com matrícula confirmada deverão iniciar as aulas no dia 31 de julho.